Música Beleza? Machine Plays aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera estamos aí no Brick Rigs Pra mais uma série nova que foi ideia do inscrito Igor Eugênio E o que galera? A gente vai arrampar nessa rampinha aqui E aqui tem o estacionamento, aqui na parte de baixo vale 3 pontos O meio aqui 2 e a parte de cima aqui 1 E eu tô com o GK e com o TAF, manda um salve Você é louco? Você é louco mano, eu vou prender esse cara aí mano, você é louco tiozão É galera, eu tô até com o GK aqui mano, vamos embora Tô com o tiozão, cada um pega seu carro hein maluco Eu tô de policial, eu tô muito louco Coloca o carro na bordinha do mapa aqui, beleza? Sem cair do mapa, tranquilo? O cara já foi pra lá tiozão, cê é louco Meu Deus, mano Quem que vai ser o próximo? Eu ou tu tá louco mano? Vai lá, vai lá, eu só tô aqui de câmera mesmo Só que aqui já deu pra ver né, se você foca num carro muito forte, cê vai parar no terceiro lado É, então tem uma estratégia né É, mano Os termos de estratégia é... Estratéxi Olha o machino Eita, nossa Eu vou fazer uma estratégia diferente Estratéxi, vou fazer uma estratégia diferente Falaram aí que o TAF vai bater, cê é louco Aqui não tem como você sabe quem me atrapalhar, cê é louco Ih, o TAF foi muito lento, ô louco, tá... Nooooooo Que fase, velho Literalmente foi na trave, mano É, sabe, então o banco próximo sem pontuação, filho É, mano Ô É, mano Você tá colocando... Eita Olha lá, olha lá, ó Pedágio, mano Mas o machino invalou mesmo que ia fazer isso aí, velho É, pedágio, tio Mano Eu vou nos dois pontos agora Estratéria, estraterra Foquei nos dois pontos, hein, ó Capitão Nascimento, foca no Capitão Nascimento Uuuu Tô, velho Nossa, velho Nossa, uma coisa linda demais, galera Olha o cara, velho Carro super rápido Eita Lombada, coloquei lombada Não vai enxergar Não vai enxergar Não, 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 é pouca, velho É pouca, velho Mano, tô quebrado hoje, o negócio é poucas ideias Nossa, velho Otávio, a sua intenção é, tipo... Então É... É passar a linha de... É subir pelo menos a rampa? É, então, eu acho que não vai nem... Eu acho que seu carro não vai nem conseguir subir a rampa, mano Vai, 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 vai É só ele faz um ponto, mano É, pois é Oh, oh Ah, tudo bem, tudo bem É, você tinha um sonho, Otávio, você tinha um sonho, mano É, tudo friamente calculado, diria meu chapulim colorado O GQ roubou, você é louro É simbolicar pro satélite, vambora Sotro, vambora Nossa, ó, peguei um carro ruim, hein, mano Nossa, mano Ah, vai conseguir um ponto, hein É, vou, vou Ah... Tenta não zicar a minha ida, beleza? Beleza, mano Mas cara já é Eu vi esse carro no Velasco Furiosa, hein, mano Eita O Machinho, o carro dele tá com a planana ali, mano Ah, 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 ah Nossa, nossa Bola, foi a trave, Machinho Beleza, mano, vou eu, vou eu Ah, mano Você marcou a hora, tá? Porque você vai atrasar, mano Beleza Beleza, campeão Beleza Então marca a hora, beleza Mano, ele vai conseguir um ponto, mano Ai, velho Eu por um momento Por um momentozinho Eu achei que eu ia ganhar um pontinho Você é louco, o GQ já tá roubando aí, já Você é louco Posso ir, maluco? Pô, mano, você pegou o DeLorean, velho DeLorean, fi Ah, aí já é roubado demais Olha só O cara já tá roubando aí com o... O cara já... Pá, ô, não liga não, velho Boa, top Ele viajou no tempo, tio Top Ô, na moral, ô, eu não fico atrapalhando a ida de vocês, mano O que aconteceu? Os caras ligaram o foguete do meu carro, é uma China, mano Não foi eu, não Pode ver Ah, não foi você Pode ver no vídeo depois, fi Eu nem sabia que teu carro tinha jato Pode ver depois Ah, para Fica acusando Olha lá, olha lá, olha lá É um taf, não fui eu, não Ué, mano, você chega em determinada velocidade Mano, posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? É que nem no filme, velho Você chega numa velocidade Vai lá, vai lá, Machini Tá muito suspeito isso daí, mano Machini, você marcou hora, mano? É, eu não queria falar nada não, mas o Richard foi envolvido Vambora Ah, mano Vai passar a linha do trem, Machini? Vai passar a linha do trem, Machini? Ai, mano, tá difícil isso aqui, hein, velho Você foi muito lento, mano Ah, eu quis fazer certo, né, mano? Do meu lado aqui tem um Fiat Una ali, dá claro O outro tá Mano, como que é o nome desse aí, Itaf? Isso aqui é um Johnny Walker, mano Você é louco? Da Texaco, Paristone, número 5 Dessa Fórmula 1 lá no Aceto Corsa lá, mano É uma das mais difíceis pilotáveis Ah, o GQ tá roubando Olha lá O top speed dele é 157, mano Não corre mais que isso, não 157 milhas ao quadrado, você é louco Olha lá, olha, mano Fih, esse aqui tem que representar, Fih Vambora que eu vou chegar maior Ah, você tá de sacanagem, mano A placa do Uno, velho KSG, ó Chegou, mano Chegou, Machini Top Agora vou eu Ó, Taf, namorar, esse carro é bonito É bonito, velho É do... É a Lotus do Ayrton Senna, Tiozão Isso, é essa mesmo, mano Eu tô poucas agora, Tiozão Eu vou celerar tudo Tudo, tudo Eu tô poucas, Tiozão Eu tô poucas, Tiozão Poucas, Tiozão É, louro Dois pontos também Três pontos, mano Tá, Fih, daí você vai só pros três pontos, né, mano É, vou pro dois pontos, né Pra um ponto só, né, mano É, um ponto, um ponto Eu vou pro tudo ou nada, né, Tiozão? Eu não queria ser cá, não Mas tem o número um na carreira do meu carro, mano Ah, você não vai ganhar nada, Tiozão Não vai ganhar nada Nada Ganhou? Vale? Lógico, homem Passei, ó Ah, e aí, Machini? Isso aí roubou Ficou travado ali Caraca, não, mas passou Ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou botar meu carro pra cá, ó Pra não atrapalhar quem for, ó Mas valeu, mano Valeu, valeu, velho Nossa, mano Vai lá, Machini É louco, só vou chegar lá Que é isso, Machini? Nossa, Machini Já foi melhor, hein, mano A Paraty tá difícil, Fih Nossa, achei que era uma Paraty Turma Você já roubou mais bonito já, mano Agora você tá roubando o fim É louco Daí tá mais pra Passat, mano Eita Agora sou eu Vou pro tudo ou nada, mano A pessoa tá conseguindo quebrar o carro inteiro Entrar num pontinho É, então é essa a ideia O GQ tá roubando Isso é louco Tão poucas Não, mano Nossa, que é isso, velho Que é isso, velho Eu acho que era a Tática Eliminar o peso, mano Ai Nossa, velho Nossa, velho Deu um fio na barriga, mano Os caras ficaram com medo, mano Mano Mano, eu vou comer pneu aqui, velho Falou, mano Tá louco Que eu vou saber se ficar Tá louco Como, can I park right here Fresh from the pit Engine sounds nice with the new V6 And my kicks is clean And I'm mean when I drive by Watch me leave The party didn't start till I hit the scene Don't you know me, how I make them scream Strictly business in this game to win it Premises get crossed as I pass my finish It's so good